Hoje, 16 de 8 de 2019, nós estamos aqui acompanhando o Paradão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, onde nós aproveitamos para fazer um 5S para passar um pente fino na obra logo na parte da manhã. E a gente queria registrar isso aqui e depois mostrar algumas cenas do dia de hoje. Obrigado, doutor Joaquim, engenheiro Eduardo Galeac. O Paradão, além do que vai ter semanal, junto com a fiscalização, a Progel vai fazer diariamente com a nossa equipe, esse Paradão diário, dando uma organização a geral na obra. A Paradão de Segurança aí, né? Limpeza e organização. Obrigado aí, gente. O Paradão foi produtivo aí ou não? É isso aí então. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto